Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pílulas de Reflexão Estamos aqui hoje, trouxe vocês para dentro de casa porque gente, não para de chover Tá chovendo o dia inteiro e assim, queria gravar lá fora? Queria, na natureza como vocês sabem que eu gosto também Só que não foi possível e para não ficar muito tempo sem postar pílulas Que eu sei que já tem um público que gosta desse quadro, inclusive me pergunta Tati, quando que é o próximo Pílulas? Então assim, eu falei, não, vou gravar dentro de casa mesmo, inclusive o tema, vocês já viram aí no título E era o tema que eu ia falar no outro do Perdão Lembra que eu falei para vocês que estava na minha cabeça, assim, ressoando muito para eu trocar Para naquele momento eu gravar o do Perdão, então esse da comparação ficou para esse agora que eu vou gravar E gente, antes, eu gostaria de só fazer um... só falar uma coisinha aqui antes de começar o tema em si, tá? O que que acontece? Com certeza, vocês já estão percebendo que eu estou falando um pouco diferente O que que acontece? Eu coloquei, tá? Eu não, dentista, né? Colocou essa parte central aqui do aparelho, aqui na parte de baixo, né? Porque eu só estava com o aparelho na parte de cima, faltava na parte de baixo Então aqui ele colocou central, só que para esses dentes aqui não baterem no bracte E quebrar os bractes devido à posição aqui dos meus dentes superiores O dentista precisou colocar o quê? Resina por trás desses dentes superiores aqui Então todas as vezes que eu encosto a minha língua atrás aqui nessas resinas A minha fala muda Eu já estou acostumada, né? Mas o que que acontece? Como outros vídeos já estavam programados no ar Então eu já estou há um bom tempo Mas enfim, mudou e esse é o primeiro vídeo em si Que eu vou falar com essa dicção um pouco diferente Mas daqui a pouco vocês acostumam também E gente, o que importa é o conteúdo, né? Então é isso, tá? Só para vocês entenderem o porquê que eu estou falando um pouco diferente É por causa dessa resina aqui atrás desses dentes Que a minha língua bate ali e aí não tem o que fazer, tá gente? É isso E olha só, vamos lá então para o tema que eu estava na mente Para fazer um bom tempo Gente, o que que acontece? A comparação é terrível É terrível em todos os sentidos Por quê? É normal, é super humano a gente se comparar com os outros Não é? A gente é da natureza do ser humano isso Só que assim, cada vez mais que eu estudo e que eu observo Eu vejo que as pessoas estão adoecendo com excesso de comparação É ansiedade, é depressão São todas essas doenças que cercam esse mundo da comparação Por quê, gente? É só a gente pegar o celular Se a gente pegar o celular Aí... Só pela misericórdia Só que assim, vamos lá O que que eu penso, tá? Vou dar minha opinião sobre isso Claro, gente, isso é muito... Por isso que eu falo, né? Autoconhecimento é tudo na vida Quando a gente começa a se autoconhecer A gente começa a ter poder de quem a gente é E o que que a gente vem fazer nesse mundo Então a gente começa a não dar tanta importância Para tantas coisas que ficam ao nosso redor A comparação é uma delas Se a gente pega o celular, gente A gente coloca numa rede social Seja ela qual for É que eu não quero falar aqui o nome da rede, né? Mas tem uma que vocês sabem qual é Que praticamente parece que é assim Uma vida perfeita, sabe? Claro, tem influenciadores Que postam a realidade pra gente ali Inclusive os influenciadores Sigo poucos influenciadores nessa rede específica, tá? Sigo poucos E na minha cabeça O que que eu coloquei como métrica pra segui-los, né? Eu vou seguir pessoas que falem a realidade Que mostrem a realidade Que não mostrem só o glamour Que a vida deles pode Pode ser uma vida de glamour? Não pode e tá tudo bem Eles lutaram, eles se dedicaram Eles trabalharam e continuam trabalhando pra isso Esse não é o ponto Essa não é a questão A questão é se fosse sempre isso Como se a vida deles não tivesse dificuldades Não tivesse problemas Que eu não gosto de falar essa palavra Não tivesse... A vida não tivesse desafios Porque senão não seria humano, gente Todo mundo tem desafio nessa vida Quem não tem, pelo amor de Deus Todo mundo tem E aí o que que vem disso tudo, né? Dessa reflexão É injusto a gente olhar pra uma vida ali Ficar rolando o feed E ver sempre, né? Uma certa ostentação Sendo que aquilo é o palco Aquilo que a gente vê É apenas o palco É uma fração da vida Daquele influencer Não é a vida dele inteira Aí a gente pega essa fração E compara com o nosso bastidor Gente, isso não é justo com a gente Não dá pra comparar Não tem como comparar Porque a gente sabe O que a gente passa ali, olha Na dedicação diária Eles passam também Não é que eles não passem Só que óbvio, gente Ninguém vai postar a vida inteira ali Uns até postam as dificuldades Eu acho isso muito legal Porque humaniza, aproxima Tem uma identificação com a gente Que tá aqui do outro lado, né? E isso eu acho muito legal, sabe? Esses influencers que humanizam O perfil deles Tipo, não é só glamour É glamour sim Porque eles trabalham pra esse show de bola Mas também tem as dificuldades Que eles passam Até eles chegarem lá Eles já ralaram muito na vida, gente Não é nada assim De uma albejada, sabe? A gente é dedicação diária ali E eu acho até muito legal Só que eu acho legal também Colocar o outro lado E eu fico muito, assim Muito feliz De verdade Quando eu vejo que o influencer Coloca as dificuldades também Ali pra gente ver Claro, não vai colocar tudo Mas só pra gente ter uma noção Que a vida deles A vida não é perfeita De ninguém é, né? Então esse é o primeiro ponto E aí O outro ponto, né? Quando a gente para pra pensar Sobre comparação Quando a gente está comparando A nossa vida Com a vida do outro Seja ele influencer famoso Ou seja o vizinho De repente o vizinho Que está Poxa, graças a Deus Está bem de vida De novo Ele lutou Ele trabalhou Ele merece Então onde ele está Ele trabalhou pra isso Né? O que eu penso sobre isso? É pra gente olhar E se espelhar Do lado positivo Poxa, bacana Que ele conseguiu Se ele consegue Se ele trabalhou E conseguiu Se dedicou Se dedicou pra isso Eu também vou conseguir Então eu vejo isso Como uma inspiração Sabe? Poxa, eu também posso Eu também consigo Eu também estou trabalhando É que eu vou conseguir É assim Não é pra ser um motivo De inveja O sucesso do outro Não é pra ser um motivo De inveja Pra ninguém Entende? Então não é pra gente Se comparar É pra gente se inspirar E continuar Com a nossa trajetória Por quê? Porque se a gente foca Na vida do outro Com inveja Poxa, ele chegou Mas eu estou aqui Não! Pelo amor de Deus, gente A gente tem que agradecer Que ele conseguiu E ele pôde conseguir E a gente também vai conseguir Porque se a gente focar no outro A gente está vivendo A vida do outro A gente não está focando Na nossa vida Se a gente foca Na vida do outro A gente está focando Fora da nossa vida A gente não está focando Dentro da nossa vida E a gente só altera A nossa realidade Se a gente focar Dentro da nossa vida Se a gente Olhar pra dentro Aí a importância Que eu sempre falo Do autoconhecimento Porque eu sei Que quase todos os vídeos Eu falo sobre isso Mas é porque é muito real, gente Autoconhecimento muda a vida Porque a gente se conhece Literalmente Então quando a gente se conhece A gente sabe Quais são os nossos pontos fortes Os nossos pontos fracos As nossas fragilidades A gente sabe Os nossos talentos Os nossos dons O que a gente é muito bom E a gente mantém E sempre procurando Se aperfeiçoar O que a gente precisa melhorar Porque não está tão bom assim Então assim Isso tudo faz muita diferença Que aí Eu olhando pra dentro Eu vou mudar E vou evoluir O que está dentro de mim Pra vir à tona O que eu vim fazer Aqui nessa terra Porque ninguém Vem aqui a passeio Todos nós temos Uma missão a cumprir aqui Então Não adianta focar no outro Se a missão do outro É do outro Não é minha missão Então eu só estou perdendo tempo Quando eu olho pro outro E tenho inveja Eu estou perdendo tempo Porque isso não vai mudar Nada em minha vida Se o outro tem Uma Ferrari Isso não muda em nada A minha vida Até porque eu nem gosto De dirigir Eu sei dirigir Mas eu não gosto E que gostasse Entendeu Gente Isso não vai mudar Nada em minha vida Só vai mudar No sentido Que nem eu falei De inspirar De inspirar Pra conseguir outras coisas Porque aquilo O sonho do outro Não necessariamente É o seu É o meu É o do outro Né Cada um tem o seu sonho Então assim Não adianta Às vezes Tem gente que inveja A pessoa que tem uma Ferrari Mas ela nem quer dirigir Ela nem gosta de dirigir Ou ela nem sabe dirigir Pra ela tanto faz Como tanto fez Ter um carro Qualquer carro Mas a pessoa tá invejando Porque ele teve uma Ferrari Show de bola Deixa ele ter a Ferrari dele Ele tá aproveitando Ele lutou pra isso E show Vamos focar aqui dentro da gente Evoluir o que precisa ser evoluído Correr atrás Que eu também não gosto De falar essa palavra A gente se dedica Pra realizar os nossos sonhos E gente Não tem Plantio Sem colheita A gente vai colher Mais cedo ou mais tarde E tem outro detalhe Cada um Tá na sua jornada Na sua caminhada Há quanto tempo Aquela pessoa lá Não já tá caminhando Né Cada um tá num É igual desenvolvimento pessoal É igual O despertar espiritual É igual autoconhecimento Cada um tá num estágio De evolução Com relação a tudo Aqui na Terra E assim é também Com relação Às nossas conquistas Materiais Cada um tá num estágio E uma hora vai surgir A gente só não pode ficar parado Que aí, né Não dá Mas se a gente tá correndo atrás Se a gente tá se dedicando Vai acontecer E o melhor Vai acontecer Você se evoluindo Se estudando Aprimorando Os seus dons E talentos Pra você colocar em prática Exatamente O que você veio Desenvolver nessa Terra Que todo mundo Tem uma missão Eu acredito muito nisso Gente Deus é tão perfeito Que cada ser É único Já pararam pra observar? Não tem ninguém igual Gente Tá, gente Vamos tirar aí Os gêmeos E mesmo os gêmeos São diferentes Porque eu tenho primas Que são gêmeas Elas podem ser Iguais na aparência Porém A forma de ver a vida A forma de pensar A forma de falar E a forma de agir São totalmente diferentes Vocês só dizem Que elas são irmãs Pela aparência Porque se elas não fossem Irmãs Ali com a mesma aparência física Vocês não falariam Que elas eram gêmeos Que tem, né? Irmãos gêmeos Que não são tão parecidos assim Por quê? Porque elas não tem nada a ver Com a forma de pensar O jeito delas É totalmente diferente Uma da outra Então é isso que eu tô falando Cada um é um ser especial Cada um Ninguém vai ter A mesma risada que você O mesmo jeito de olhar O mesmo jeito de falar Um trejeito Cada um veio Com o seu jeitinho Cada um Tem a sua forma especial De desenvolver algo Aqui na Terra E é nisso Que a gente precisa focar Vamos parar de olhar Para o outro Vamos olhar para a gente A gente precisa desenvolver A gente Porque a gente desenvolvendo O que a gente tem Dentro da gente Com certeza Isso vai fazer com que Não só Haja evolução Dentro de cada um de nós Mas vai haver evolução Para o mundo em geral Porque de novo Tudo é energia Se a gente está bem A gente desenvolve Um bom trabalho E isso reverbera Isso ecoa Em todo mundo É a mesma coisa Que a gente pegar Uma pedrinha E jogar ali no lago Não vai fazendo Aquelas ondinhas É isso gente Toda a ação Que a gente tem Energia Que a gente emana Isso reverbera No todo Somos todos uns Estamos todos conectados Não tem jeito Então quando eu parei Para pensar na comparação Eu lembrei disso Sabe? De fazer essa associação Com as redes sociais Que tem muito disso Né gente? A gente olha e se compara Ou então de repente Vamos lá O exemplo que me veio Aqui agora da cabeça Alguém que você conhece Que não seja famoso Mas que está lá Na tua rede Lá E aí pegou e foi Deixa eu ver aqui o lugar Foi para o Egito Tá? Só que assim Você Olha aquelas fotos lindas Maravilhosas Poxa vida A fulana O fulano está lá no Egito Olha que bacana E dá uma pontinha Assim Poxa Mas na realidade Às vezes Você nem queria estar lá Às vezes nem é o seu sonho Às vezes o seu sonho É ir para Nova York Mas só porque você Viu fulano ali Aí você tem aquela pontinha Assim sabe gente Não vale a pena Vamos ficar felizes Que as pessoas estão felizes Viajando Eu sempre tenho Tem um ditado Não ditado não Uma frase né Que eu já ouvi Que eu ri muito da hora Mas gente Faz todo sentido Gente feliz Não enche o saco Não é verdade gente? Vamos voltar um pouquinho Aqui de humor Na história né Mas é verdade A gente tem que torcer Para a felicidade das pessoas Mas tirando o humor A gente precisa torcer gente Até porque Todos nós somos um Sabe? Então assim Se a gente torce Para a felicidade do outro Você pode ter certeza Tudo que vai e volta O que você deseja Para o teu amiguinho Volta para você A vida é assim É um ir e vir Ir e vir É causa e efeito Caos e efeito É assim que funciona Quer a gente acredite Que seja assim Ou não Mas é assim que funciona Então como estamos Todos conectados Quanto mais energia boa Quanto mais a gente fizer O que faz a nossa alma Assim florescer O que nos dá alegria Mais isso vai reverberar Mais a gente vai se conectar Com as pessoas Que estão na mesma frequência Da gente Inclusive para nos ajudar No nosso caminho né gente? Porque eu sempre falo isso Ninguém faz nada sozinho Então quanto mais a gente Tiver noção Do que a gente Veio fazer aqui E a gente se dedicar Para isso Menos a gente Vai se comparar Com a vida do outro Porque gente A comparação É muito do ego né? É o ego Tem gente que compra Coisas Por causa dos outros Para mostrar Para o outro De repente gente Tem gente que se endivida Para mostrar Para o outro Poxa ele Ah eu também tenho Ah aquele carro ali Ah aquela Vou mudar de casa Para aquela casa Essa casa já não dá mais Não gente De jeito nenhum Isso é muito do ego Enflado Então você compra coisas Que talvez você nem precise tanto Para mostrar para pessoas Que talvez você nem conheça tanto E que conheça né? E depois A sua vida Por trás Isso é o seu palco né? Que você está mostrando Mas e por trás? Será que a pessoa Não está se endividando Para mostrar uma vida Para o outro Que ela não tem Então assim Até que ponto Isso vale a pena Sabe gente? Então assim Uma coisa É igual uma bola de neve Você vai somando 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 Quando na realidade Muitas dessas coisas Todas que Alguém pode fazer De repente Para impressionar o outro É muito do nosso ego E quanto mais a gente Se conhece Mais a gente vai Limitando ali O nosso ego Opa Espera aí A gente conversa Com a gente mesmo né gente? Não é assim Vamos ver Porque isso aqui Realmente é necessário Para você Para a sua evolução Sabe? E aí vai Mas isso é um papo Para outro Outro pílula Isso não vai ficar muito grande Já está aqui Com 16 minutos Acabei de ver Então assim A ideia é só a gente Parar um pouquinho E pensar E não deixar gente Com que o palco do outro Atinge o nosso bastidor Sabe? Atinge os nossos bastidores Porque não é justo com a gente O outro Se o outro está no palco Show de bola Mas quem te garante Que por trás do palco Essa pessoa de repente Não chore no banheiro No banho Sabe? Pode brigar também com o marido Pode brigar com o filho Gente isso é normal É vida normal Só que claro A gente não mostra tudo Ninguém mostra tudo É isso Então vamos parar Com essa ansiedade Porque a comparação Faz muito mal A comparação Traz doença A comparação Traz angústia Traz síndrome do pânico Traz depressão A gente precisa A gente precisa Identificar o nosso valor Para a gente se valorizar E a gente De novo Trabalhar O que a gente Veio trabalhar Aqui na terra Para a gente Evoluir E automaticamente Evoluir E ajudar Quem está ali Ao nosso redor É isso É isso gente Eu espero que eu tenha Conseguido Transmitir tudo Que eu queria Falar sobre comparação É só um bate-papo Mesmo Só aquele momento Que a gente senta Sabe? Reflete um pouquinho Poxa é verdade Não vou ficar me comparando Não Estou aqui no meu caminho Todo plantio Tem colheita A minha hora Vai chegar E está tudo certo E outra É aquilo que eu falei Né gente Nosso sonho É nosso sonho O sonho do outro É o sonho do outro E está tudo bem Graças a Deus Imagina O que seria do amarelo Se não fosse o verde Se todo mundo gostasse do amarelo O que seria do verde? Cada um tem uma missão aqui E todos juntos Vão se complementar No final É isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse pílulas Que eu já estava Há muito tempo Com vontade de fazer Que do outro eu não fiz Eu substituí pelo do perdão Mas eu estava com esse tema Na cabeça há um bom tempo Vamos continuar aqui Nos comentários O que vocês acharam Se vocês têm uma outra Sugestão também É sempre bem-vindo A gente sempre está lendo Aqui os comentários Eu sempre respondo E é isso gente Obrigada mais uma vez Aos novos Sejam todos muito bem-vindos E deixa eu falar Para vocês gente O canal aqui Eu sempre separo Os vídeos Por playlists Então tem playlists Ali do caminho e fala Tem em Nova Petrópolis Tem Canela Tem gramado Tem torres Tem bombinhas Também não só Rio Grande do Sul Mas Santa Catarina Também Para vocês acharem Ali ficar mais fácil Tudo bem organizadinho E também se vocês perderam Outros episódios do Pílulas E querem ver E querem ver Também tem uma lista aqui Vamos curtir o vídeo Vamos curtir o vídeo Para ajudar a impulsionar O meu trabalho aqui na plataforma É rapidinho É uma energia de troca Então assim Não custa nada E vai ajudar Eu me incentivar A trazer mais conteúdos Como este aqui no canal Mais uma vez Muito obrigada a todos Fiquem com Deus E vamos parar de se comparar Gente Cada um é único Cada um é especial Do seu jeitinho Tá bom? É isso Fiquem com Deus Até o próximo Caminho e Fala Até o próximo Vlog Até o próximo Pílulas de Reflexão Tchau